Vamos ao vivo com o Israel, porque o Israel já está aí com o prefeito Ângelo Guerreiro, que vai autorizar agora pela manhã o início de obras para a área da educação, Israel Espíndola. É isso mesmo, Ana, muito bom dia, bom dia a todos. Já estou aqui ao lado do prefeito Ângelo Guerreiro, no bairro Santa Luzia, onde é feito o lançamento da obra de um centro de educação infantil. Prefeito, muito bom dia, obrigado por nos atender. Quando é que já começam essas obras aqui no Santa Luzia? Bom dia, Israel, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos internautas, telespectadores que estão aí nos acompanhando nesta manhãzinha de terça-feira, dia 22 de março. Desejo já um excelente dia, recheado de muitas bênçãos a todos. Realmente, Ana, neste momento nós vamos assinar a ordem de serviço da empresa vencedora da licitação para a construção do novo CI aqui no bairro Santa Luzia, tendo em vista que o CI do bairro Santa Luzia é um CI já um tanto quanto antigo, não oferece boas condições, tanto aos profissionais, bem como também às crianças e dificulta até a parte do estacionamento. Então, no ano passado, adquirimos uma área próximo aqui à lateral de uma horta da chaminé, paralelo aqui ao nosso almoxerifado, 5.500 metros quadrados, aonde nós vamos fazer a construção do novo CI para poder atender as demandas, não somente do bairro Santa Luzia, mas os bairros adjacentes aqui por perto, Carandá, Ipacaraí, Bela Vista, construção essa que vai atender 250 crianças, Ana. Agora, prefeito, atender 250 crianças e a estimativa do orçamento para a construção dessa CI, aprovado também certinho pela Câmara Municipal, e qual é o valor? O recurso é recurso próprio do município, 4.458.000 reais a construção, 100% dessa obra, onde vamos poder aí estar fazendo diversas salas e a parte do estacionamento frontal também. Agora, prefeito, o senhor falou aí que vai atender essas 250 crianças, não só do bairro Santa Luzia, outros bairros também virão para cá. Crianças de quantos anos, até quantos anos a CI vai atender? Eu não tenho ainda o conhecimento que a nossa secretária, ela está ausente, mas eu acredito que seja criança aí, entre 3 a 5 anos, eu não me interagi quais são as idades que ela vai atender, mas acredito que seja nessa faixetória aí, para poder atender todas as demandas e ao mesmo tempo agradecer a todas as mães que assim aceitaram, permitiram no ano passado nós fazermos o remanejamento em diversas outros CIs, tendo em vista que a demanda era para poder estar reformando aquele CI e eu achei por viável a construção de um novo. Já de imediato, os pais, todos aceitaram de comum acordo, isso é muito importante, então nós sempre priorizando também à frente a educação do nosso município. O que acontece a partir de agora com o antigo prédio lá que era a CI? Bom, ali nós vamos fazer um paliativo e por ele estar próximo ao viveiro, a Secretaria do Meio Ambiente, estarei passando a Secretaria do Meio Ambiente para poder estar ocupando ele, até por... eles têm ali certas demandas e tem um pátio já ao lado ali também que é do viveiro. Tá certo. Ô Ana, a cerimônia de lançamento já aconteceu, o cerimônia está inclusive chamando o prefeito aí para fazer o discurso dele, mas antes, você tem alguma pergunta aqui para o prefeito Ângelo Guerreiro? Não, Isael, só agradecer mesmo, só queria saber rapidamente, prefeito, o senhor tinha falado da construção de uma escola, já está prevista essa região? Vai ser nessa região da cidade também para atender a região do Novo Oeste? Olha, Ana, e a todos os ouvintes, na verdade, a escola está em estudo das demandas crescentes, né? Então, até o então, nós não podemos inventarmos o local. Nós temos que, dentro desse estudo, aonde a cidade está expandindo, né? E aonde as demandas são maiores. Hoje nós temos aí quase na casa de 17 mil alunos, né? Então, esse estudo está sendo elaborado e aonde for apontado as necessidades, nós estaremos construindo. Nós temos um outro planejamento, já com uma outra área também, para a construção de uma escola, que é o CI, lá do bairro Colinos. Também, naquela região, vai ganhar também aí uma escola nova, tendo em vista que hoje é atendido lá num prédio da Vila Vicentina e não oferece umas condições adequadas. Então, também tomei a decisão de fazer a construção de um prédio novo, sendo do próprio município. Prefeito, só para a gente finalizar, a previsão da construção, início e o término? Aí, eu acredito aqui que, conforme depende muito do decorrer do tempo, mas a empresa, são empresas de grandes know-how, eu acredito que até no final do ano está nos entregando ela, né? Esperamos que sim, o contrato é para oito, dez meses, podendo se prorrogar, né? Mas esperamos aí que até o final do ano ela esteja pronta. Tá certo, prefeito. Muito obrigado pela sua participação. Então, tá aí, Ana. Então, nesta manhã de terça-feira, acontece o lançamento da planta da construção do Centro de Educação Infantil, aqui no bairro Santa Luzia, bem na rua Angelina Tebbit, com a Abrão Matar, próximo, inclusive, da Lagoa Maior. Ana, volto com você.